Nas ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos, o Ministério Público atuará somente como autor, defeso fazê-lo como fiscal da lei, o que só se permite na defesa de interesses difusos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei.